Eu rolei o cara, velho, tem 140. Mano, são dois fujõezinhos de coiola, velho. São dois dígitos, tá ligado? São dois pancadas de dígitos. E aí o outro bateu por trás. Fraco demais, fraco demais. Então bateu na cacada, futebol da puta. O outro ganhou o jogo, não sei se aquela coisa, eu admito que é bom, mas isso aí não são não. Agora eu já não tenho mais. Ai, porra, otário. Tô outro otário ali, velho. Que eu tinha pulado. Toma, toma as paradas, vai a cura, tá lá? Toma, vai a cura. Ai, toma. Fecha. Dá tempo, dá tempo. Boa! Pega a minha parada.